E aí galera, o pessoal aqui do Amorim tiveram a oportunidade de ter um bate-papo com o Caco Barcelos e aqui faremos umas perguntas com ele e com o Eduardo sobre o que ele achou desse bate-papo. Caco, eu queria saber de você o que você acha importante essa conversa com os alunos, deles escolhendo suas carreiras de faculdade. Bom, o que eu acho mais legal é que vocês terem ligado para a gente, manifestado interesse em conhecer aqui o nosso trabalho, a maneira como a gente funciona no nosso dia a dia. É sinal, imagino que vocês conheçam o nosso trabalho. Para a gente é motivo de orgulho saber que vocês acompanham, profissão repórter, conhecem a nossa história, tem curiosidade em conhecer como é a nossa dinâmica, nosso dia a dia aqui. Isso para mim é o mais importante, saber que a gente, de alguma maneira, chama a atenção de vocês. Certo. E você acha importante, assim, você está falando sobre o futuro dos jovens, né, de seguir essa profissão que é o jornalista, você acha importante isso? Ah, eu acho legal. Sempre que tem a oportunidade de bater um papo com estudantes, eu lembro do tempo que eu fui estudante também, o quanto eu gostava de trocar ideias e me aproximar dos profissionais mais experientes. Eu acho que é uma oportunidade até para troca de experiência, né. Não sei se vocês percebem, mas eu procuro também, nesse tipo de encontro, não só falar da minha experiência, mas saber um pouco da de vocês também, o que que movimenta vocês, como é que... Outro dia a gente aproveitou uma visita como essa do Colégio Amorim, de um outro grupo, de uma outra escola, e a gente sugeriu, quando eles chegaram aqui, que a gente fizesse uma reportagem sobre a escola deles. Eles vieram nos visitar, nós pedimos para visitar a escola deles. A gente fez uma reportagem bem interessante, ficamos quatro meses acompanhando dentro da sala de aula de uma escola da periferia de São Paulo. E o resultado foi muito interessante. Aconteceram várias coisas naquele ano, para aquela escola, inclusive, assim, coisas um pouco desagradáveis. Um menino se suicidou, porque ele era muito agredido pelos companheiros, por absoluto preconceito de... Enfim, da condição, né, da sexualidade dele. É um menino homossexual, os outros conservadores não admitiam, ficavam debochando dele, sofria muito com isso, acabou se matando. Que dicas você poderia dar para os alunos que querem ser repórteres, partir para esse rumo? Ah, eu não gosto de dar dica, não, porque eu não sei se o caminho que eu escolhi é o melhor caminho, acho que cada um deve escolher o seu. Mas, para não também deixar de responder, eu diria, ter, em primeiro lugar, a certeza de que gosta da profissão, que é a profissão da sua vida, que você tem realmente vocação. Então, é, acho que é importante identificar isso. Se é a sua praia, se é o seu jeito, né, importante, gostar de observar o mundo, observar a vida do outro, não a si mesmo, né, não é uma profissão para você divulgar as coisas relacionadas com a sua individualidade, mas sempre com o coletivo, né, algo sempre maior. Tendo certeza disso, é ir para a luta. É uma profissão hoje muito disputada, muito concorrida, mas sempre tem espaço para aqueles que trabalham com dedicação, com afinco, com paixão, né, principalmente. Caco, o que você acha do nosso caso, do TV Amorim, o que você acha das escolas terem uma TV interna para mostrar o que acontece dentro e fora também, como isso que está acontecendo hoje? Muito interessante, gostaria, na minha fase lá de estudante, ter tido essa oportunidade. Maravilhoso, sobretudo, se usa esse equipamento para retratar a realidade em volta da escola, do universo onde vocês estão vivendo. Claro que a realidade interna também, mas as duas coisas são bacanas, né? E ainda mais com o equipamento aí, com essa vantagem que vocês têm de poder criar realmente um veículo. E, na verdade, já estão trabalhando, né? Depois é um passo mais simples para chegar no mercado de trabalho, se você já tem a prática, já tem a dinâmica, muito mais simples do que chegar no mercado e pegar um microfone pela primeira vez, uma câmera pela primeira vez. E, sobretudo, essa coisa de observar a realidade dos outros, é legal, desde cedo, a gente ter esse hábito. Só para finalizar, eu queria saber o que você achou do papo com os alunos do Colégio Amorim. Bom, é o resumo disso tudo que eu fiquei falando aqui, achei muito legal. Acho que vocês estão bastante preparados, eu não sei, porque eu conheci pouco, mas eu acho que, sem dúvida, demonstram um interesse, bastante atentos na conversa, curiosos, fazendo bastante perguntas, ativos. Eu acho uma experiência muito legal. E eu só pedi a você para mandar um recado para os alunos formandos do Amorim, né? Que farão a colação de grau esse ano e deixar um recado sobre o curso, a escolha, por favor. Um recado? Bom, só desejar boas energias no caminho de vocês. Não estão ainda chegando no mercado de trabalho, né? Mas estão chegando à faculdade. Então, força, convicção no caminho, boa sorte. Esse lado aqui, o coração é... Obrigado, viu? Obrigado. Essa aí foi a entrevista com o Caco Barcelos.